Oi, tá prestando, gente, agora, meu Deus do céu, o live difícil essa hoje, viu? Vê se tá bom aí pra vocês, se tem alguém assistindo. Gente, tá conseguindo me escutar, o som voltou, tá bom, tudo bom aí? Perdão, gente, eu não sei o que tá acontecendo nessa internet, não sei, sinceramente. Vamos adiantar aqui pra gente passar logo pro conteúdo. Quem foi chegando, por favor, vá lá dando meu joinha, tá? Eu li alguns comentários da outra, qual é o seu negócio e qual é a sua dificuldade pra vender pelo WhatsApp, tá? Coloca aqui qual é o seu negócio, qual é a sua dificuldade pra vender pelo WhatsApp. Não esquece do meu joinha, tá bom, gente? Ainda tá travando? Ai, meu Deus. Gente, ainda tá travando? Fala aí pra mim, aqui tá, tá parecendo que tá normal. Oi, tá travando? Agora sim, imagem e som, ótimo. Ok. Vão dando meu joinha aí, vão dizendo qual é o seu negócio e qual é a sua dificuldade de vender pelo WhatsApp. Deixa aí nos comentários, tá? Que depois eu vou ler com calma. E no final da live eu vou responder alguns desses comentários, alguns estratégias aqui pra quem tiver na live até o final, tá? Então, deixa aí os comentários, né? Qual é o seu negócio, qual é a sua dificuldade pra vender pelo WhatsApp. Por favor, não esquece do meu joinha, tá? Aqui pra mim tá ótimo, tá bom? Estou montando e-commerce, pet shopping, loja online, ok. Não consigo fazer venda, eu trabalho com cosméticos, tá travando um pouco, mas dá pra levar. Confeitaria, minha dificuldade são as vendas. Eu sou artesã, faço os laços e piaras, falo de que dá pra vender bem. Ok, gente, vamos começar o assunto, senão vai travar de novo. Vamos lá. Trabalho com vendas de fantasias, quero me destacar do WhatsApp. Estou na audiência, ok, januária. Muito bem, gente, vamos dando joinha aí. Qual é o seu negócio, qual é a sua dificuldade pra vender pelo WhatsApp. No final dessa live eu vou ler algumas respostas, alguns comentários aqui, vou dar algumas estratégias pra você, tá bom? Tomara que não dê mais nenhum problema. Vamos lá entrar já no assunto da live. Gente, a gente vai falar aqui nesse vídeo quais são as tendências de vendas pelo WhatsApp para 2019. Eu já estou entrando no assunto porque se der algum problema, pelo menos vocês conseguem pegar algum conteúdo. E aí, eu vou falar da primeira tendência que está aí pra todo mundo ver. Você como consumidor, consumidora, você sabe que ninguém hoje quer mais comprar. E aí, compra aqui esse produto de mim, pega esse link ou de afiliado, ou pega esse perfume e ele custa tanto e compre. Não. As vendas, elas não estão mais acontecendo assim, né? Então, uma tendência para o WhatsApp também é marketing de conteúdo. O que é que isso quer dizer? Você vai precisar daqui pra frente, pra conseguir vender e entregar conteúdo de qualidade pra tua audiência, mesmo se seja ela por lista de transmissão, grupo, status do WhatsApp. O que você for fazer no WhatsApp, pra você conquistar e conseguir vender, você vai entregar conteúdo. Marketing de conteúdo te chama. Que é o quê? Dicas do teu negócio. Digamos que você trabalha, como a outra pessoa falou ali, pet shopping. Então, você vai começar a fazer os atendimentos, né? Porque você vai fazer todo um trabalho nas redes sociais, tá, gente? O WhatsApp, ele é um potencializador de vendas. Então, você vai fazer um trabalho externo pra trazer as pessoas pro WhatsApp, certo? Então, quando essas pessoas chegarem no WhatsApp, é a hora de vender. Então, você vai atender a pessoa mais rápido, como eu já falo bastante aqui no canal. Mas, se a pessoa comprou, você coloca ela numa lista de clientes, tá? Cria uma lista aí de transmissão, clientes coloca, pode segmentar pelo produto que ela comprou. Por que isso? Porque você vai poder continuar trabalhando com ela e vender outras coisas pra esse mesmo cliente. Se a pessoa não comprou, você vai colocá-la numa lista de pessoas que não comprou, certo? Uma outra lista, e você vai categorizar essa lista do jeito que eu ensino lá, aqui nos vídeos. E no meu curso, eu ensino mais, gatelamento, sobre isso. Mas, você vai categorizar as doenças. Pra que isso? Pra que você fique na memória do seu cliente, pra quando ele pensar em qualquer serviço relacionado ao seu, ele lembre de você e querer comprar com você. Então, o marketing de conteúdo é a maior tendência que existe pra qualquer negócio. Mas, para o WhatsApp, não é diferente, certo? Então, marketing de conteúdo é uma super tendência. As pessoas, elas não estão mais querendo comprar por comprar de qualquer jeito. Elas estão querendo comprar de quem entrega conteúdo de qualidade, quem se preocupa com ela e não só quer vender as coisas pra ela, tá? Então, quem tá chegando agora na live, tá voando, não tá entendendo nada, dá o meu joinha, diz qual é o teu negócio e qual é a sua dificuldade de vender pela WhatsApp. Não esquece do meu joinha, tá, gente? Travou e voltou logo. Ai, meu Deus, a internet de novo, gente. Meu Deus do céu. Voltou, gente? Voltou? Voltou. Vamos continuar. Meu Deus do céu. Que negócio difícil tá essa live hoje. Mas vai dar certo, vai dar certo. Então, gente, vocês entenderam a parte do marketing de conteúdo? Cortou muito? Conseguiram entender? Que hoje você, pra conseguir vender, você vai ter que começar a entregar conteúdo pro seu cliente, pra aquele que comprou, pra que ele lembre de você e compre outros produtos. E aquele que não comprou, você vai colocar ele numa lista, vai pedir pra salvar o número sempre, tá? E aí, esse cliente, você fica ali mantendo relacionamento com ele, conversando com ele. Não abusa, tá? Duas mensagens por semana já é o suficiente. E aí, você vai entregar conteúdo, dicas pra que você consiga vender. Isso aí é o marketing de conteúdo, certo? Tá dando pra ver, né? Ok. Vão dando joinha. Não esquece do meu joinha e dizer qual é o seu negócio, qual a sua dificuldade de vender pelo WhatsApp. Então, a primeira tendência é essa. Marketing de conteúdo. Não queira só vender. Entregue conteúdo de acordo com o seu nicho. Tem uma pessoa que faz parte da minha mentoria lá, que é minha aluna, né? De WhatsApp. Que ela trabalha no nicho de sexualidade. Sexshop, mas ela chama de saúde íntima para casais, né? Então, ela entrega conteúdo pra lixo. Entrega conteúdo nos grupos, né? Que ela faz. E isso que faz com que venda. Não é só querer empurrar o produto com preço pra pessoa comprar. E se a pessoa não comprar, você vai deixar essa pessoa ir embora? Se ela se interessou pelo menos perguntar o preço, se você trabalhar ela ali, ela pode comprar mais na frente. Pode se tornar sua cliente. Hoje, essa semana, eu tive algumas vendas de pessoas que estavam na minha lista há um ano e meio, por aí, assim. De uma promoção que lançou de um dos cursos que eu vendo. E aí, a pessoa comprou comigo pelo quê? Pela confiança, pelo tempo que estava ali me acompanhando. E isso gerou credibilidade e fez com que ela comprasse comigo. Então, marketing de conteúdo funciona. A outra tendência é trabalhar com o lead, né? O que é lead? É a pessoa que se interessa pelo seu produto, pelo seu negócio. E aí, ele se torna o seu lead quando chega até você e fica interessado no seu produto. Então, você vai trabalhar com esse lead pra que esse lead seja qualificado para compra. O que é que quer dizer isso? Você vai trabalhar externamente em suas redes sociais, lembrando, né? Pra trazer as pessoas pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp é um potencializador de vendas, tá, gente? Ele faz com que... Trava e volta. Certo. Certo. Trava e volta. Então, depois vocês assistem com calma. Não esquece do meu joinha. Vai dando meu joinha aí, tá, gente? Então, o lead, ele tem que ser trabalhar nas redes sociais e traz pro WhatsApp. Porque no WhatsApp fica mais fácil de você se relacionar por áudio. Eu vou falar sobre isso lá no final. Que o áudio converte demais em vendas. E aí, você vai trabalhar nas redes sociais pra que essa pessoa chegue até você já com interesse em comprar. Entendeu? Como é que faz isso? Eu vou dar um exemplo bem prático. Às vezes, as pessoas vão fazer post no Instagram, na fanpage, nas redes sociais do seu negócio. E você não bota preço. Às vezes, você não coloca como que a pessoa compra, onde é que ela compra, parcelamento. Não facilita. Aí, o que é que acontece? Você recebe uma enxurrada de pessoas no teu WhatsApp pra responder as coisas básicas, né? Que muitas vezes são só curiosidade que você poderia ter respondido já nas redes sociais e trazer essa pessoa pro WhatsApp já com a intenção de compra. Eu vou dar um exemplo bem prático. Digamos que eu queira comprar uma calça jeans, certo? E aí, você faz lá o Instagram ou a fanpage, faz todo aquele trabalho lá maravilhoso, disponibiliza o WhatsApp, mas você não colocou preço da calça jeans, não colocou como é o parcelamento, não colocou onde que eu posso comprar, como é a forma de entrega, não colocou nada disso. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou chamar no WhatsApp só pra perguntar coisas básicas. Então, você vai perder um tempão lá e eu não sou uma líder qualificada. Diferente de que você coloca lá no Instagram a calça, o preço, a forma de pagamento, as opções que você vai ter lá de cores e bota o WhatsApp. Então, eu vou chamar você no WhatsApp, provavelmente, se eu fizer isso, eu já vou estar querendo comprar aquela calça, porque eu já sei preço, já sei como é que divide. Tirando aqueles clientes que perguntam mesmo, estando lá escrito, tá? Eu estou falando a maioria. Mas eu sei que existe pessoas que estão tudo lá organizadinho, mas as pessoas ainda querem que você tire mais dúvidas, explique tudo de novo. Isso é normal. Mas se você diminuir, dar o máximo de informações possíveis pro cliente, quando ele chegar até você no WhatsApp, provavelmente ele já vai estar mais apto pra comprar. Entendeu? Então, isso aí é trazer o líder qualificado. É um líder que já está interessado em fechar uma venda. E não mais pra perguntar preço, perguntar como é que divide. Entendeu? Então, essa é uma tendência, você trabalhar o líder pra que ele venha pra WhatsApp já pronto pra comprar. Certo? Quem está chegando agora, já dá meu joinha, se inscreve no canal. Não esquece, tá, gente? Está ok aí a transmissão? Está ok a transmissão? Dei um ok novamente, porque a minha internet hoje não está ajudando, gente. Transmissão está ok? Comente aí. Ok, vou continuar. Entenderam essa parte? Então, vão dando meu joinha, se inscrevendo no canal. Deixa aí qual é o teu negócio e qual é a dificuldade de você vender pelo WhatsApp, tá? Então, marketing de conteúdo, que é pra você entregar conteúdo pra sua audiência. Trabalhar o líder pra ele se tornar um líder qualificado e chegar até o WhatsApp já pronto pra comprar. Pra isso, você vai fazer um trabalho externo, bem feito, dando o máximo de informações pra que essa pessoa chegue até você já querendo comprar. Certo? A próxima tendência é usar os gatilhos mentais no WhatsApp. E aí, eu vou pedir pra, quando terminar essa live, você assistir um vídeo que tem aqui no canal. Eu vou ver se eu deixo ele na descrição dessa live, que é gatilhos mentais para o WhatsApp. Tá? Você vai usar os gatilhos mentais do WhatsApp, que é escassez, autoridade, urgência. São sim. Só que você vai usar mais o áudio, certo? Nesses gatilhos. Você vai usar esses gatilhos como? Através de mensagem, através de status, grupo, se você tiver grupo dos seus clientes, certo? Usar os gatilhos de preferência em áudio. Por exemplo, quando o cliente chegar até você, aí você vai fazer aquela triagem, colocar, categorizar o cliente, né? Colocar lá, por exemplo, kerlia, calça jeans, né? Você já sabe que eu sou uma cliente de calça jeans. E aí, quando o cliente falar com você, você já sabe que ela comprou a calça jeans, só que você não vai botar o nome, tá, gente? Você bota uma sigla. Eu ensino tudo isso lá no curso, mas é tão simples que eu já estou falando aqui pra vocês. E aí, você vai, colocou essa cliente uma lista, né? Ela com outros clientes. Então, você vai começar a mandar áudios, pode trabalhar a lista, e mandar de vez em quando o áudio. E também, quando for atender essa pessoa, usar os gatilhos, tá? Um exemplo, gatilho da escassez. Você não pode medir, tem que ser verdade, certo? Eu fiz um gatilho da escassez, usei gatilho da escassez esses dias, num curso que eu promovo, né? O Fórmula Negócio Online tava em promoção por três dias. Gente, funciona demais. Eu vendi 20 cursos em três dias, porque eu usei o gatilho da escassez. Mas tem que ser verdade. Então, quando a pessoa foi no dia seguinte, que clicou no curso pra comprar, já não tinha mais aquele preço. Então, quando eu fizer novamente, o meu público vai saber que eu tô falando a verdade. Então, usar os gatilhos, né? No meu caso, eu usei um grupo, né? Que eu ensino essa estratégia no meu curso, mas vou ensinar ainda mais avançadamente no curso 2.0, que eu vou lançar em fevereiro. E aí, esses gatilhos funcionam em qualquer estratégia do WhatsApp, na lista de transmissão, no grupo, no status, que é o gatilho da escassez. Digamos que você vende calça, recapitulando aqui, e aí você diz, ó, gente, chegou essa calça aqui agora, dispara a imagem, né? Pra lista, ou pro status, ou pro grupo. Só que eu só tenho cinco unidades dessa calça na cor preta. Se você tiver interesse, me manda essa mensagem de volta reservando a sua e qual o número que você quer. E isso é um gatilho, isso são dois gatilhos juntos, da escassez e da urgência, né? Que tá acabando, né? Ao mesmo tempo. Então, a pessoa tem que ser rápida pra ela conseguir pegar a calça. Eu fazia muito isso quando eu vendia bijus, eu tirava as fotos dos brindes, das pulseiras, do material que eu vendia, enviava pra minha lista e avisava, gente, eu só tenho esses daí que eu tô enviando. Então, se você quer, manda a imagem de volta dizendo eu quero, porque eu já separo pra você. Então, isso funcionava demais. É tanto que eu tirava foto das peças, fazia esse trabalho no WhatsApp e quando eu saía, eu não saía mais pra vender, eu saía só pra entregar e pra vender mais as peças que eu tava levando. Então, as peças, quando chegavam, eu tinha todo um trabalho de ter a foto que dá trabalho, mas em compensação eu vendia quase tudo só pelo WhatsApp, né? Então, se você começa a trabalhar bem a sua audiência no WhatsApp, você é um potencializador muito grande de vendas. E eu vou dizer isso porque quando eu acordo, eu acredito, não sei se você é assim, mas eu quando acordo, a primeira coisa que eu faço depois de orar, agradecer a Deus pelo dia que tá começando, eu já vou no WhatsApp. Dá uma olhadinha, embora eu não responda, mas eu sempre dou uma olhadinha no primeiro. Então, por isso que o WhatsApp vende tanto, que as pessoas, elas estão muito mais no WhatsApp do que qualquer outra rede social. Travou, gente? Como é que tá aí? Vocês pararam de comentar, parou de mudar aqui, eu penso que travou. Mas vão me falando aí se travou ou não, eu tô continuando aqui, tá? Não, travou não, né? Ok. Então, gente, usar os gatilhos. Assiste o vídeo de gatilhos mentais para o WhatsApp, vocês vão entender como é que você vai usar esse gatilho no seu negócio, tá? É... A outra tendência, como fazer isso com a Geri. Lá no final, a gente vai falar um pouquinho, eu vou escolher alguns negócios de vocês que vocês estão comentando aqui, tá? Qual é o seu negócio, qual é a sua dificuldade de vender pelo WhatsApp, que lá no final dessa live eu vou escolher alguns dos comentários e vou responder aqui para vocês, tá? Quem tiver ao vivo, tá, gente? Fica aí até o final. Não esquece de já ir dando meu joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque eu vou estar falando muito desse assunto daqui para frente, já falo, vou falar ainda mais, tá? A outra tendência de WhatsApp para 2019, só um minuto. A outra tendência de WhatsApp para 2019, que eu uso muito e que eu vou usar cada vez mais, é quando o cliente chegou até você, digamos que eu falando, voltando aí da tal da calça, né? Eu cheguei, perguntei quanto custa a calça, perguntei se tem meu número, né? Digamos que você não mudou essas informações lá, então acabei perguntando tudo, mas se você tivesse colocado tudo lá nas suas redes sociais, eu já chegaria para você, se eu chamasse você, provavelmente ia perguntar quais as cores que tinha e já querendo comprar. Mas digamos que eu não comprei. Qual é a atitude da pessoa que é de um empresário, de um microempreendedor, quando o cliente não compra até o WhatsApp? Eu digo isso como consumidora, né? Eu já fiz várias vezes esse teste e ninguém me convidou para fazer parte de uma lista VIP para me passar dicas e ficar enviando novidades. Eu vou dar um exemplo, eu estou querendo fazer alguns investimentos aqui na minha cidade, em lotes, estado e terreno, e aí eu fui atrás de alguns lotes, conversei, né? E como todo começo de pesquisa é assim, você nunca compra na primeira vez. E aí, o que é que acontece? As pessoas tiraram todas as minhas dúvidas, mas ninguém, sabe o que é? Ninguém me convidou para fazer parte de uma lista para que ela pudesse estar enviando lotes com uma característica parecida com aqueles que eu estava procurando. Ninguém, sabe o que é ninguém, ou seja, que conclusão eu cheguei? As pessoas não sabem trabalhar WhatsApp. Então, o que eu faria? Ó, eu quero lote tal, fiquei interessada e tal, mas não, vou pensar um pouquinho, conversar com meu esposo. Então, eu como corretora, o que eu faria? Ó, você quer participar da minha lista VIP? Eu vou estar sempre enviando novidades de lotes e lotes que estão aparecendo, ou se encontrar algo que tem a ver com o que você está procurando, eu vou estar mandando novidades para você. Ninguém fez isso comigo. Se a pessoa tivesse feito, eu certamente teria me interessado. Então, quando o cliente chegou até você, comprando ou não comprando, você vai convidar a pessoa para a lista. Só que você vai categorizar essa lista. Isso aí eu ensino detalhado lá no curso, mas é simples, não tem muito o que fazer. Você vai colocar lá, Kerlia Souza, lote tal. Aí, Joaquina, lote tal. Aí você vai criar uma lista com as pessoas que se interessaram em lotes, se você é um corretor. Se você vende apartamento, aí vai procurar os clientes. Então, você vai e categoriza aquele cliente já com a sigla do produto que ele se interessou. e coloca assim, um exemplo, Kerlia, lote, comprar. Por quê? Eu não comprei ainda, então você tem que deixar claro lá, senão você nunca vai saber com quem você está falando. Você coloca lá, Kerlia, lote, comprar, porque você já sabe que aquele cliente quer comprar, não comprou ainda. Quando ele comprar, você vai editar o contato dele, vai tirar o nome e comprar. Ok? Isso funciona demais. Eu trabalho com marketing digital, de afiliados, trabalho 100% em casa. sempre que alguém me procura para comprar o curso principal que eu divulgo, que é o Fórmula Negócio Online, que a pessoa se interessou, vai apenas conversar com alguém ou está esperando o cartão virar ou está esperando o mês virar, aí eu coloco lá, Lúcia FNO, comprar. Isso aumentou meu faturamento em três vezes, porque eu não fazia isso. Eu era uma que não tinha me despertado para isso. E o que acontece? Quando essa pessoa volta a falar comigo, eu já sei que ela quer comprar o curso. e aí eu posso dar uma preferência no atendimento, dar aquela pessoa que chamou, mas eu não sei quem é ainda. Uma outra dica é bota essa pessoa numa lista de transmissão e sempre que tiver conteúdo, lembra do marketing de conteúdo, então sempre que tiver conteúdo relacionado àquele curso que aquela pessoa quer comprar, eu disparo conteúdo gratuito para aquela pessoa, para que ela lembre de comprar o curso. Entendeu? Então você vende uma calça jeans, você é um corretor, você vende lingerie, você vende biju, não importa, a técnica funciona com qualquer produto. Então você vai dizer lá, a pessoa não comprou, então você coloca o nome da pessoa e o que ela se interessou em comprar. Sei lá, você é um coach, por exemplo, e aí a pessoa lhe procurou, ela quer fazer um coach de finanças com você. Então você coloca lá, é Lúcia, é coach, comprar. Uma sigla, tá gente? Porque não dá para botar o nome inteiro, então inventa siglas aí. Eu boto o meu tudo por sigla, né? Fórmula Negócio Online, é FMO. Comprar eu boto o nome por enquanto, quando eu não der eu já boto o CP, que eu já sei que é para comprar. E eu anoto, claro, para eu não esquecer. E aí você vai e coloca essa pessoa em uma lista e fica lá alimentando ela com conteúdo, marketing de conteúdo para que ela lembre de você. O que aconteceu essa semana comigo? Eu mandei, disparei mensagem para a minha lista falando dessa live, aí uma pessoa falou para mim, Kélia, tem uma amiga minha que está interessada em trabalhar em casa pela internet e eu indiquei você. Só que eu não sei falar como que é o teu trabalho. Me pede, me manda um material, aí eu enviei para ela. Ou seja, ela não comprou, mas ela lembrou de alguém que quer comprar. Então, se você ativa a tua lista dessa maneira, com os gatilhos certos, com a forma certa que eu ensino, você com certeza vai fazer com que essa pessoa encaminhe a tua mensagem para os grupos dela, para as listas dela e aí possivelmente tu vai fechar a venda. Muito mais. Isso é usar o teu cliente para que ele venda para você. Sacou aí a estratégia? Então, não perde mais tempo quando o cliente procurar, não deixa ele embora sem convidar para fazer parte da lista. E isso, você tem que confirmar que ele salvou o seu número e você salvou o número dele. Tá bom? Então, essa aí é a outra tendência top para 2019 em WhatsApp. Não esquece, gente, do meu joinha, se inscrever no canal e deixar aqui qual é o teu negócio, qual é a tua dificuldade em vender pelo WhatsApp que eu vou responder no final do salário, tá? Vamos passar para o próximo tópico. Quero saber se está bom o som ainda, se o áudio está bom, se está tudo ok para eu passar para o próximo assunto. Olha aí, Grace Tabosa. Comprei minha casa dos sonhos assim, o corretor me mandou várias opções pelo WhatsApp. Exatamente, Grace, eu não tive essa sorte, ninguém me colocou em lista, tu acredita e olha que eu implorei. Eu pedi para participar de lista e o corretor na cara lisa disse que não tinha lista do WhatsApp. Aí eu fui e mandei meus vídeos, né? Dizem, ó, esses vídeos aí vai te ajudar a vender pelo WhatsApp, mas ninguém me colocou. Infelizmente, as pessoas não sabem trabalhar o WhatsApp. Janete vai ficar gravada sim, tá, gente? Essa live vai ficar gravada, certo? Não se preocupem. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão gostando até agora? Está sendo útil para vocês esses assuntos? me falem aí. Então, vamos lá. Recapitulando. Marte de conteúdo, trabalhar com o lead para ele se tornar um lead qualificado, ou seja, trabalhar essas pessoas que estão interessadas no teu negócio para que ela fale com você no WhatsApp já querendo comprar. E aí você usa os gatilhos, tá? E chegou no WhatsApp para falar com você já usa gatilho de novo. Usa gatilho nas pessoas de escassez, de urgência, de autoridade, prova social. Nossa, prova social vende demais, né? Que é os resultados dos seus clientes e os seus próprios resultados, tá? Vai assistir os vídeos quando terminar, tá? De gatilhos mentais para o WhatsApp que vocês vão gostar muito. Tá bom, né? O conteúdo, gente? Está excelente tua live, meu iOS, WhatsApp normal, depois eu respondo essa parte, tá, gente? Vamos lá. Próximo tópico, não esquece do meu joinha, tá, gente? Quem está chegando agora já vai dando meu like aí. Outra tendência de WhatsApp para 2019 que eu já estou usando agora e com certeza vou usar muito, 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 é o atendimento por link. Meu Deus, quantas pessoas eu perdi porque eu mandava o número do meu WhatsApp na intenção de que a pessoa salvasse e passe passe da minha lista. Eu até falo muito aqui do canal. Mas o que é que acontece? Muitas pessoas elas só querem tirar dúvidas. Elas não sabem ainda se vai se interessar a ponto de querer salvar o seu número. Então, às vezes ela não tem tempo, às vezes ela está ocupada, então o que é que acontecia? Eu botava meu número mas a pessoa não me chamava. E aí, só se ela tivesse muito interessado. que é o que eu comecei a fazer. Ó, só clicar no link e me chamar no WhatsApp. Gente, mudou da água para o vinho. As pessoas clicam no link e me chamam no WhatsApp. É incrível. Aí eu converso com ela, explico tudo que eu tenho que explicar. O meu WhatsApp já está pronto para atendimento, que eu já falei muito sobre isso aqui no canal. Falo também lá no meu curso de forma mais detalhada, como é passo a passo para preparar o teu WhatsApp para atendimento. E aí eu envio o áudio, eu envio o texto, eu envio o link, envio tudo para ela pelo WhatsApp e no final eu pergunto quando ela está pensando e ir embora. Eu convido ela para fazer parte da minha lista VIP. Sempre. Então, eu envio o link, convido ela para fazer parte da lista e eu ainda faço com que ela salve o meu número não mandando para ela salvar. Não manda a pessoa salvar aquela... As pessoas não gostam que você mande nelas. Então, eu faço assim, você já salvou o meu número? eu faço uma pergunta. Entendeu a diferença? Quando você diz assim, salva aí meu número, a pessoa se sente um pouco assim, na intenção de que você está querendo levar ela a fazer o que ela não sabe se quer fazer. Quando você pergunta, aí já é outra coisa. Salvou meu número? Por que isso? Se ela diz, ok, já salvei, geralmente aparece uma foto, né? Às vezes as pessoas configuram para só aparecer foto quando ela salva o número. Então, aí você já sabe até que a pessoa salvou. E as pessoas, sempre quando você faz essa pergunta, fica mais gentil, sou a mais gentil, sou a mais clean, digamos assim, e ela sempre salva, sempre funciona comigo. Então, sempre eu pergunto, convido para a lista e pergunto, já salvou meu número? Aí ela salva e eu salvo dela, certo? Então, sempre faz isso e trabalha bastante o link, porque o link é muito mais prático, muito mais rápido. Para quem não sabe como criar o link, eu ensino no meu curso técnicas mais avançadas com vendas e tudo, mas aqui no canal já tem uma playlist de WhatsApp Business, que tem lá ensinando pelo WhatsApp Business e tem no meu curso grátis que está aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui, tem uma aula, é a primeira aula, ensinando justamente a criar o seu link do WhatsApp para que você divulgue esse link e as pessoas chegam até você pelo link que facilita demais o atendimento, certo? É, gente, ó, o Luiz está falando tem mais de 70 pessoas e 77, por favor, dá meu like, dá aqui para mim, por favor, quem está gostando do conteúdo, dá like aí. Vamos lá, é, então, gente, trabalhar o link, isso facilita demais o atendimento, eu digo porque eu fiz, ia mudar radicalmente aí meus atendimentos, eu tive muito mais, inclusive eu coloco o link em comentário do vídeo, coloco o link no Instagram, coloco o link, quando eu mando agora as minhas mensagens pela lista, às vezes, eu coloco o meu link lá do WhatsApp, porque se a pessoa encaminhar a mensagem, já vai com o meu link do WhatsApp, sacou aí a estratégia? Isso funciona demais, eu fechei uma parceria aqui na minha cidade, do Anestética, dessa maneira, a pessoa atendeu, era uma funcionária, eu queria falar com a dona, só que, eu mandei meu número e vi que não teve retorno, aí eu disse, ó, envio meu link pra ela, foi batata, a pessoa clicou e falou comigo na mesma hora, daí eu fechei uma parceria, fechei um treinamento, e fechei vários negócios com essa pessoa, pela rapidez e facilidade que o link proporciona, então, trabalhe no link de vocês, mas sempre lembrem de pedir pra pessoa salvar, pra ela fazer parte da lista, tá bom? Porque a lista só funciona se salvar o número. Fala mais sobre técnicas diversas para confeitaria, Jéssica, falo já, Jéssica, fica até o final da live que eu vou falar, escolher alguns negócios de vocês, que vocês estão comentando aqui, quais são os negócios de vocês, e quais são as suas dificuldades para vender pelo WhatsApp, tá? Comente aí, que eu vou no final escolher alguns e vou responder. Estou já terminando o assunto para a gente começar as perguntas e respostas. Outra tendência para 2019 no WhatsApp é usar o status. Quando eu comecei a usar o status, quase ninguém usava, quase ninguém mesmo. Daí eu comecei a usar, comecei a falar, comecei a incentivar, meu Deus, eu tenho tanto status agora que eu não dou conta de olhar todo mundo. Então, assim, mas quando eu posto no status, meu Deus do céu, às vezes barra com o número dos stories lá no Instagram. E olha que lá no meu Instagram eu tenho mais de 12 mil seguidores. E no WhatsApp eu não tenho nem 2 mil pessoas na minha lista. E eu já faço excelentes vendas, quem me acompanha no meu trabalho da afiliada sabe que eu vendo muito bem, graças a Deus. E eu nem tenho tanta gente assim no meu WhatsApp. Mas por quê? Porque eu sei trabalhar muito bem essas pessoas que chegam até mim pelo WhatsApp. Então, gente, o status é um potencial para vender. O que é que você vai postar no status? Eu já falei aqui no canal, mas vou falar de novo. Você posta igual você faz no stories. Posta lá no stories do Instagram, salva e posta no status. A mesma coisa, simples assim. Só são 30 segundos. Aliás, são 30 segundos, é mais do que o Instagram, mas eu faço assim que eu acho mais fácil, tá? Para eu ter um trabalho só. e também estão rolando muitas histórias lá do Facebook, mas como estamos falando de WhatsApp, vamos voltar para o WhatsApp. O status, bastidor, produto chegando, embalando para sair, você usando produto, bastidor de atendimento, depoimento de cliente, o que você puder botar no status, principalmente quando é bastidor, funciona demais. Às vezes o meu status fica igual lá ou às vezes passa dos meus stories do Instagram, porque eu trabalho muito bem o WhatsApp. Então, faz o status, os status que vai, você vai ver como você vai ter esse diferencial aí nas suas vendas. Vamos lá, gente, dá meu joinha aí, se inscreve no canal, quem chegou agora e não é inscrito no canal e não esquece de se inscrever, tá, gente? Comentar aqui qual é o seu negócio e qual a sua dificuldade de vender no WhatsApp, que eu vou estar respondendo no final dessa live alguns negócios que eu estou vendo aqui nos comentários. Plano de Saúde, já dê meu like, Janaína Teixeira Esclarecedor, ela tem uma playlist, ensinamento a organizar o WhatsApp. Tenho sim, Kenia, muito bem. Meu curso está aberto para afiliação lá no final da live, eu vou explicar mais detalhes do curso, tá, gente? Vamos lá. E a última estratégia, tendência para 2019 que eu estou apaixonada, são os grupos temporários do WhatsApp. Gente, grupo temporário não é o WhatsApp que diz que ele é temporário, sou eu que digo que ele é temporário. Quem aqui já fez parte de um dos meus grupos, pode comentar aqui o que você achou, porque eu vendi horrores na Black Friday. Eu vendi horrores agora em três dias, eu vendi mais de 20 cursos, de um dos cursos que eu promovo, só por causa desses grupos que eu comecei a trabalhar com ele. Essa estratégia que eu vou ensinar, ela passo a passo, completa, lá no meu treinamento, a versão avançar, a versão 2.0, eu vou ensinar mais detalhado. Já ensino alguma coisa nesse curso que está agora, mas no 2.0, que vai lançar em fevereiro, eu vou ensinar muito mais coisas, né? Não só isso, mas vai ter muito mais novidades por aí, que eu vou falar no final da live também, tá? Então, vamos lá os grupos temporários. O que é que é um grupo temporário? Esse grupo temporário, ele tem data para começar e data para terminar. Por sinal, o que eu criei temporário na sexta-feira da semana passada, encerrou, é, quinta, ontem, encerrou ontem, quinta-feira eu encerrei esse grupo, que só durou uma semana, sete dias, sete, sete, oito dias. Funcionou demais. O que é que eu faço? Crio um grupo no WhatsApp, coloco lá a descrição, que já pode se colocar a descrição, coloco o link do curso, porque eu sou afiliada, tá? Se você não é afiliado, você vai vender o seu produto, normal. Coloco lá para o objetivo do grupo, vou nas configurações e boto lá só administrador pode postar. Ou seja, eu silencio todo mundo, tá? Porque senão você não vai dar conta de muita gente. E aí eu criei um grupo, pego o link daquele grupo e divulgo nas minhas redes sociais em tudo que é canto. Mando para a lista, divulgo no Instagram, na fanpage, por e-mail, tudo. Eu divulgo em todo canto aquele, faço vídeo, faço tudo. Divulgo o link do grupo. Para quê? Para que as pessoas entrem, o máximo possível de pessoas vão entrar. E aí, quando for no dia tal, eu divulguei a promoção daquele curso, o link para comprar o curso. No caso de vocês que não são afiliados, que trabalham com produtos normais, o que vocês poderiam fazer? Crie-se o grupo temporário, espalha, e diz que você vai criar uma promoção relâmpago, uma promoção muito boa, tá, gente? Tem que ser uma promoção que realmente vale a pena. E aí, você dispara essa mensagem para a tua lista de transmissão com o link do grupo, porque aí só vai entrar no grupo quem realmente quiser comprar. Então, as pessoas que estão entrando ali no grupo são potenciais, são clientes em potenciais para comprar. Então, por isso que funciona. E aí, o grupo, ele vai ter uma data para começar, uma data para terminar. E só vai ter tantos dias para aquela pessoa aproveitar aquele desconto que você está oferecendo ali do teu produto. ou serviço. Gente, isso funciona demais. Meu Deus do céu, eu fiz, como eu falei, fiz uma, na Black Friday, eu fiz 40 vendas. 40 vendas só de um dos cursos que eu promovo. Agora, com esses três dias, eu fiz mais de 20 vendas com essa estratégia de grupo temporário. Então, funciona demais, tá? E aí, tem várias estratégias que dá para fazer nessa única estratégia de grupo temporário, né? que é você estipular só são 100 vagas nesse grupo. Aí, você estipula as 100 primeiras pessoas que entrarem ou fechar o grupo. Como que você fecha o grupo? Você vai lá na configuração do grupo e bota revogar link. Quando você clica ali revogar link, aquele link que você distribuiu já não serve mais. E aí, você já usa um gatilho da escassez quando você for enviar a mensagem ou o vídeo ou o texto que você for fazer que esse grupo só é para 100 pessoas e que se caso você tente entrar e não consiga é porque já fechou as vagas. Gente, meu Deus do céu, isso funciona até comigo. Eu comecei a fazer estratégia porque eu caí numa dessas, caí não, foi bom, né? De um curso que eu queria muito comprar e aí a pessoa falou, só são tantas vagas se você tentar entrar e não conseguir é porque já encerrou as vagas. Meu Deus, eu fiquei louca, eu entrei na mesma hora. Então, isso funciona, gente, funciona. Eu vou ensinar tudo isso na versão 2.0 do Venda Mais pelo WhatsApp que vai ser lançado em 1º de fevereiro. E aí, agora eu vou contar as novidades que vai estar rolando aí em primeira mão pra você que ficou aqui até o final dessa live. Ainda tem umas coisas aí, tá, gente? Estamos 35 minutos de live. Eu ainda vou responder os comentários de vocês. Vamos deixando aqui os negócios que já já eu vou estar respondendo. Eu vou esclarecer algumas coisas do meu treinamento, certo? Que muita gente tava me perguntando em boxe e eu resolvi gravar live pra dar essas dicas. Lógico que eu acredito que vocês tão aproveitando aí essas dicas, mas eu vou falar aqui porque muita gente tava me perguntando e eu tava já cansando assim de tanto responder as mesmas coisas. Então, vamos lá informações sobre o treinamento avançado venda mais pelo WhatsApp. Paloma Lopes, o link do quê? Do meu curso? Gente, eu fiz uma descrição tão bonitinha pra essa live, mas aí teve esses problemas no começo e acabou que que sumiu a descrição que eu tinha feito. Tão linda a descrição. Mas eu vou colocar de novo, tá? Não se preocupa, não. Eu vou colocar aqui o link, tá? Pra quem quiser conhecer o curso ou quiser se inscrever, tá aí o link, mas eu vou deixar também no primeiro comentário e vou colocar na descrição do vídeo, tá? Quem for chegando vai dando meu like, tá se inscrevendo no canal que eu vou estar falando muito sobre esse assunto. Gente, vamos lá o meu treinamento avançado que muita gente tá querendo saber. Tudo isso que eu falei aqui, essas estratégias, lá no curso eu ensino ela passo a passo como fazer cada uma dessas estratégias. Além do curso, que são sete módulos e quatorze bônus, né, que você vai aprender tudo isso aí, os bônus, por exemplo, são bônus agregadores, que são bônus que vão ensinar você gatilhas mentais para o WhatsApp que é com Alex Vargas, os bônus vão ensinar vocês como trabalhar com um blog que construir site, um mini site que quem for afiliado, o bônus vai ensinar vocês a como fechar a venda, como atrair o cliente e fechar a venda, né, tudo isso aí nos bônus vai estar ensinando, tem bastante coisa, como editar vídeo pelo celular para quem for trabalhar seu negócio com vídeo no Instagram, nas redes sociais, tem várias coisas de bônus, tá? Então, lá no curso eu vou ensinar passo a passo cada uma dessas estratégias que eu falei aqui, na prática, como é que eu vou fazer a estratégia de marketing de conteúdo, como seria uma mensagem para essas pessoas, né, como que você vai construir, inclusive eu mostro como eu faço as minhas, trabalhar com um líder pronto para que ele cumpre, eu também ensino isso lá, os gatilhos, eu ensino mais detalhadamente na prática mesmo, como você vai fazer, então tudo isso eu ensino no curso avançado Venda Mais pelo WhatsApp, tá? E eu quero contar algumas novidades para vocês, o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp, ele vai ter o lançamento da versão 2.0 dia 1º de fevereiro, já anota aí na sua agenda que vai ter coisas incríveis que vão acontecer, só que esse 2.0, ele é todo novo, é um curso totalmente novo, mas quem é meu aluno desse curso que está agora, 1.0, que hoje ele está custando R$167,00 e divide até em 12 vezes, até segunda-feira esse valor, tá gente? Até dia 31 de 2018, dezembro de 2018, ele está R$167,00 e pode dividir até 12 vezes, a parcela fica muito menos que R$20,00 e você vai estar tendo aí técnicas avançadas de venda, além de que você participa do meu grupo no WhatsApp e do meu grupo do Facebook de alunos, tá certo? No grupo do WhatsApp, que é o mais movimentado, a galera passa muitas dicas, quem é de lá sabe, quem puder comentar aqui sabe, que tem muitas dicas valiosíssimas, estratégias que está dando certo no negócio de outra pessoa, eles indicam lá, ajuda lá, a galera que está começando, o modelo de mensagem, manda modelo de banner, de post, manda tudo lá, e a galera se ajuda muito, então, só o grupo já seria, tipo, um curso a parte, se eu quisesse me cobrar, que vale muito a pena, então, ele está R$167,00 até segunda-feira, dia 31, então, não perde o prazo, porque eu não vou prorrogar, tá certo, gente? Aí, dia 1º de janeiro, o curso fica R$197,00, e eu pesquisei, está baratíssimo, muito barato, para o conteúdo que tem lá dentro, e principalmente, para o conteúdo que vai ter no 2.0, que você, aluno, vai ganhar totalmente gratuito, não vai pagar nada mais, pelo 2.0, ou seja, todos os alunos que estão agora, e os que entrarem, daqui para frente, vão ganhar a versão 2.0, totalmente gratuito, certo? E, dia 1º de fevereiro, vai ter o grande lançamento da versão 2.0, que tem tudo, e mais um pouquinho, de técnicas, que eu estou aplicando no meu negócio, que os meus alunos estão aplicando, e estão ali, trocando feedback comigo, vai ter muita coisa nova, galera do marketing de rede, aguarde, que tem muita coisa legal do marketing de rede, eu já vendi lingerie, eu já vendi tapaué, eu já vendi biju, eu já vendi muita coisa, então eu sei as técnicas que funcionam, certo? E eu tenho esses dois lados, né? O lado virtual, que é o que eu trabalho hoje como afiliada, que eu também tenho experiência, então se você é afiliada, afiliada, você vai gostar muito do curso, porque tem a minha experiência como afiliada, e se você vende produtos físicos, também vai ter a minha experiência, porque eu já vendi tudo isso, tá? Então, eu tenho mesmo, não é porque eu quero assim, eu já passei tantas dicas, e teve, hoje teve uma aluna minha, que conseguiu ter vários, fechar vários orçamentos, porque ela não estava nem fazendo isso, com a estratégia que eu falei para ela lá, e ela conseguiu fechar vários orçamentos lá, já começou a ter vários orçamentos, e fechou venda com as estratégias que eu dei a ela, porque eu acabo ajudando os alunos também, né? Eles me chamam lá no privado, e eu acabo dando várias orientações, e eu também vou começar a colocar aulas lá no grupo de alunos do Facebook, aulas novas, né? Que eu vou estar, as estratégias novas que eu vou estar aplicando vai estar lá no grupo do Facebook, e dentro do curso também, vou estar sempre atualizando, aula completa vai sempre ser dentro do curso, e dicas, estratégias, eu vou estar colocando lá dentro do grupo de alunos do Facebook. Então, o curso, ele, 2019, ele vai vir todo repaginado, e eu vou estar atualizando ele com mais frequência, com bem mais frequência. Então, assim, você quer começar 2019, quer mudar radicalmente tua estratégia, tuas técnicas de vendas, e quer trabalhar com o WhatsApp, tem medo, não se preocupe, porque o WhatsApp é a melhor coisa, até as multinacionais estão trabalhando com vendas pelo WhatsApp. Então, essa é a hora, essa é a chance, faz aí, se inscreve no curso, o clique vai estar aqui embaixo, mas se você veio por essa live de cara de alguém, pede o link dessa pessoa aí, não tem problema, mas se inscreve, tá, gente? Até segunda-feira, por isso que eu quis gravar essa live para avisar todo mundo, e tem um detalhe, segunda-feira vai sair um vídeo incrível com uma técnica muito top, que vai falar sobre por que você não vende no WhatsApp, porque você não consegue vender, então segunda-feira tem um vídeo muito bom aí para vocês, de conteúdo, aí eu assisti, eu digo, meu Deus, quero comprar esse curso de novo, quero comprar, porque se o conteúdo gratuito está assim, imagina as técnicas avançadas, né? então vamos lá, espero que vocês tenham entendido, vocês entenderam o recado até segunda-feira, 1h67, dividido até em 12 vezes, essa é a sua chance, entra no meu grupo do WhatsApp, de alunos, no grupo de alunos do Facebook, certo? Além de que eu estou sempre ali ajudando os alunos, e os próprios alunos se ajudam demais, né? Para tu ter uma ideia, teve uma aluna que é minha, acho que ela está aqui, que é a Gleice, ela descobriu em primeira mão, né, como criar aquelas figurinhas lá do WhatsApp, e já gravou uma aula, já jogou lá dentro do grupo de alunos, ganhando dinheiro com a aula que ela colocou lá, então ficou muito legal. Gente, para a live não ficar grande, eu vou encerrar ela, vou agora responder aqui os negócios de vocês, tá? Dar uma lida aqui nos comentários e escolher alguns negócios para eu falar aqui, responder algumas perguntas, tá? Vamos lá, lá para o começo das perguntas, honrar a galerinha que eu vou sortear aqui, digamos assim, né? Vamos lá. Qual o negócio de vocês, né? Vamos no começo aqui, ver se eu consigo pegar. Laços, laços. Não, peraí, vamos lá, vamos lá. Trabalho com laços e tiaras, Marisa Carvalho, tenho dificuldade de entender. Marisa, laços e tiaras, é perfeito, porque é muito fofo. Eu sou mãe de menina, eu fico doida quando for manda imagem para mim, então trabalha bastante as imagens, né? posta foto dos teus produtos na lista de transmissão e no status do WhatsApp você começa a fazer bastidor. Ó, aqui com esse, eu tô terminando de fazer esse laço, tô embalando para entregar o cliente tal, o cliente tal. Começa a fazer bastidor do teu negócio quando o laço estiver pronto. Se você puder e tiver alguém na sua cidade que você, uma menina bonita, né? Linda, maravilhosa, que nem a minha filha, que você possa, tipo, fazer parceria com a mãe dessa criança para que ela possa tirar umas fotos para você, isso vai ajudar bastante. Gente, esses produtos visuais tem que trabalhar bastante a imagem mesmo, porque é isso que faz vender. Eu sou mãe de menina e eu compro pelas imagens, então fica aí a dica para você. Então, usa tudo, tá? Usa status, lista e grupos, tá? Pode criar grupo. Gente, eu falei o grupo temporário, mas essa mesma estratégia de grupo, onde só você fala, você pode criar para colocar os teus clientes lá dentro também, tá? Você explica os clientes que ali é só para eles verem os produtos e se quiser alguma coisa, alguma encomenda, chama no privado, tá? Pode ser criado também para você divulgar o seu negócio, só divulgar mesmo, certo? Então, pode ser criado, tem uma aluna que faz isso e ela consegue sim, o povo não sai do grupo, porque justamente o chato do grupo é ficar aquele bom dia, boa tarde, boa noite e ninguém chega a lugar nenhum. Então, se você cria um grupo só para mandar as novidades, eu acho que muita gente acha até melhor porque não lota a caixa pessoal da pessoa. Vamos lá, quem mais? Vamos ver um negócio aqui. Confeitaria, tá? Deixa eu só beber uma aluninha. Confeitaria é muito visual também, trabalha bastante as imagens do teu produto. Gente, imagem é tudo, você tem que fazer boas fotos do teu trabalho para que você consiga vender, certo? Confeitaria, você vai gravar a mesma coisa que eu dei, é com laço, você vai fotografar o melhor que você puder, pegar as melhores imagens, tudo que você fizer, você tem que fotografar, porque daí que você vai usar isso no WhatsApp, esse material. É a história de ter material, certo? Material pronto para o WhatsApp. Então, confeitaria é visual também. Usa, convida, atendeu alguém, convida essa pessoa para a lista e fica ali, porque ela pode não comprar, mas ela pode te indicar, tá certo? Vamos lá. Fantasias, Aldete, trabalha com fantasias infantis que querem vender atacado no WhatsApp. Você vai fazer um trabalho de divulgação externo, certo? E chamar, botar lá o teu link do WhatsApp, e quando a pessoa chegar até você, você faz aquele atendimento, né, para aquelas pessoas, e começa a, ou me dá para a lista, porque ela pode não comprar nesse primeiro momento, mas pode lembrar que você vende, e indicar você para alguém. Trabalha bastante a ideia de que as pessoas podem ter uma renda extra alugando fantasias. Então, você vai conseguir trabalhar bem essa comunicação. Ó, renda extra alugando fantasias. Então, você bota lá que vende atacada, e tem gente que, às vezes, quer alguma coisa para ganhar dinheiro, e nem se tocou que pode comprar fantasias e alugar. Simples assim. Então, trabalha bem a mente do teu público lá no Instagram, na fanpage, e também nos grupos, né, muitas vezes a gente tem vários grupos no WhatsApp, e você pode trabalhar isso. Às vezes, você não vende um produto porque você está com aquela cabeça fechada para uma linguagem só. E, às vezes, as pessoas que estão querendo o teu produto, você tem que pensar quem que quer o meu produto. Por exemplo, eu sou afiliada, eu trabalho em casa pela internet. Quem que pode se interessar para comprar um curso que ensina, né, eu vendo vários, mas tem o principal, que é o curso que ensina a montar a estrutura, e as técnicas para vender todo mês e poder viver só disso. Então, quem é o meu público interessado? Aí, você tem que pensar. Eu tenho mães, eu tenho desempregadas, desempregados, pessoas que passaram dos 40, 50, que não conseguem mais se encaixar no mercado de trabalho. Então, eu tenho que trabalhar essa linguagem para atingir esse público. Então, muitas vezes, o problema está na comunicação certa para atingir o público certo, tá bom? gente, manda mais joinhas aí, tá? Comenta aqui embaixo. Gisele Gomes, vendo cosméticos, marketing multinível, perfeito, marketing multinível para trabalhar o WhatsApp. Mesmo esquema, você vai trabalhar em duas vertentes, cadastrar pessoas e vender os produtos. Uma dica para vocês que trabalham com marketing multinível, para cadastrar pessoas, você tem que falar da renda extra, dos benefícios de trabalhar o marketing de rede, que você vai construir a sua linha e você vai viver só disso. Uma outra ideia para quem quer cadastrar pessoas é mostrar os resultados, ou seus, ou de outras pessoas que já estão no negócio e estão tendo resultados, por menores que sejam esses resultados, porque às vezes as pessoas querem começar e não acreditam quem posta resultados muito altos. Mas quando você posta um resultado mais tranquilo, às vezes as pessoas só querem 500 reais de renda extra. Às vezes as pessoas querem mil reais e você posta um resultado de 10, 15 mil, assusta, entendeu? Então, trabalha bem, a prova social e dos produtos que você vai trabalhar usando os produtos. Gente, muita gente posta só a imagem do produto. Não vende, poxa, abre o produto, ó, eu tô vendendo essa garrafinha da Tapoé, gente, aí eu faço um status assim, ó, olha só, essa garrafinha que chegou da Tapoé, olha, ela tem glitter, tá vendo? Ela tem glitter, meu Deus, pra quem é doido pro Tapoé, é top. E aí eu vá, eu mostro a garrafa, eu abro a garrafa, mostro que a abertura dela mudou agora, ó, mostro que ela agora tem uma cordinha, então, tudo isso você vai fazer pelo status do WhatsApp, são 30 segundos, você pode trabalhar no Stories ou pode só trabalhar no status. Por que eu falo muito no status? Porque tem gente que salvou teu número, mas não tá na tua lista, então, ou tá na tua lista, mas no status você pode postar todo dia, pra lista não, você só vai mandar duas vezes por semana. você tem que atacar essa pessoa por todos os lados, pra que ela veja você, certo? Então, marque multinível, sai da caixinha, não poste só foto do produto já lá que você pega pronto, faz uns materiais seus mesmo, usando o produto, ou alguém teu que usou, pede pra mandar as fotos, comprou, pede pra mandar um depoimento, lá no meu curso eu vou ensinar como você pega um depoimento de uma pessoa, ela mandou um áudio pra você, como você transforma esse áudio em texto e vira um depoimento pra que você possa postar, né, e as pessoas veem que dá certo, que dá resultado. Vou ensinar tudo isso aí. Eu vou responder mais uma pessoa, tá, gente, que já vai dar uma hora aqui. Roupas. Vamos lá, vamos lá. Vendo roupas. Diana Massa, eu trabalho com roupas como vendo no WhatsApp. Meu Deus, roupas pelo WhatsApp, se eu vender esse roupa, pelo WhatsApp, o que é que eu ia fazer? Chegou a roupa, eu tô ali gravando a roupa. Monta os looks, grava os looks, bota foto dos looks. Quando os meus clientes compram, eu incentivo elas a bater uma foto e enviar pra mim, porque eu vou divulgar o Instagram delas, divulgar, ou se ela não quer que divulgue, mas eu pediria e com certeza ela faria, porque as pessoas gostam de ajudar. Isso é um gatilho da reciprocidade, elas gostam, você faz um bom atendimento, elas gostam de ajudar. Então, roupa é ótimo, monta os looks, se você tiver um modelo aí na tua casa, ou alguém na tua família, pede pra fazer umas fotos pra essa pessoa e divulga aí no WhatsApp e faz uns pequenos vídeos mostrando a roupa que chegou, as combinações que servem aquela roupa. É marketing de conteúdo, gente, só que aplicado para o WhatsApp, tá? gente, eu vou estar encerrando aqui a live que já vai dar uma hora e eu não gosto de que minhas lives passem uma hora porque fica cansativo pra quem quiser assistir depois, tá? Mas vou responder uma pessoa aqui que eu achei bem legal o lixo dele, o que é que ele faz pra trabalhar. que é o Noel Mendes da Silva. A partir de janeiro estarei trabalhando com gesso 3D. Noel, gesso 3D é a coisa mais linda do mundo. Então, tu vai filmar, pede pra alguém que for com você fazer uns pequenos vídeos, tá? Você, gente, não precisa filmar exatamente com o WhatsApp que está aberto ou não. Você pode gravar no seu celular porque esse conteúdo ele fica pra você postar outras vezes, tá bom? Não precisa gravar e postar imediatamente. Eu tô fazendo muito isso porque eu pego aquele vídeo que eu já gravei lá atrás e reposto outras para as pessoas tiverem esquecido. Então, faz vídeos. Fez um serviço, faz um bastidor lá, postou, antes e depois. Perfeito pra você que vai trabalhar com gesso 3D. Antes e depois, executando o serviço, finalizando os serviços, tudo, 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 tudo isso aí. Você pode também postar ideias, né? Pras pessoas que estão querendo fazer, mas não sabem nem como fazer. Então, você vai pra internet, pesquisa as ideias e coloca lá no status a sugestão ou cria uma lista e pede pra alguém trabalhar com você. É até uma dica que eu vou dar no meu curso e já vou adiantar aqui pra vocês. Vocês que são microempreendedores, como o caso dele que vai trabalhar, talvez essa pessoa não tenha tempo, é você, gente, investir em alguém que trabalhe com você para essa parte do WhatsApp. Se você tem uma pessoa na sua empresa, no seu negócio, vale a pena você até mesmo investir no meu treinamento e dar pra ela. Eu tenho muitos alunos que são assim, que são alunos, mas eles não são, não foram as pessoas que compraram. O patrão, o chefe, o microempreendedor comprou o curso e colocou a pessoa pra assistir, os funcionários pra assistir o curso. Então, você pode fazer isso também, comprar o meu curso e mandar o login, a senha pra que os seus funcionários possam assistir, né? Agora, lógico, só vai entrar no grupo de alunos uma única pessoa, no grupo do Facebook uma única pessoa, suporte também pra uma única pessoa. Mas você pode fazer isso com uma empresa que funciona também. Vale a pena, você separar uma pessoa pra trabalhar bem, você vai fechar muito mais serviços do que você sozinho pode não dar conta, certo? Vamos lá, gente. Não encontro o curso na Hotmart. Nath, no curso não tá mais disponível pra afiliação e você pode me chamar no WhatsApp. Não vou garantir de responder as pessoas que me chamaram no WhatsApp hoje porque já tá tarde, eu tô sozinha com a minha filha aqui, ela tá lá embaixo, eu moro no condomínio e vou já pegar ela, então não vou conseguir atender vocês hoje no WhatsApp, mas amanhã eu tô atendendo, tá bom, gente? O meu curso não tá mais disponível pra afiliação, tá? Quem trabalha com afiliação sabe o que eu tô falando, eu tô liberando individual pra quem já é afiliado profissional divulgar o meu curso, tá bom? Ou pra quem é aluno, quem é aluno já pode solicitar que eu libero, certo? Quem é aluno do meu curso já tem direito a se afiliar no treinamento, tá bom? O que mais? Certo. Gente, obrigado quem ficou aqui até o final, quem tá chegando aqui até o final da live, muito obrigada por ficar até o final, não esquece de sair, antes de sair, dá um joinha, se inscreve no canal que eu vou estar fazendo muitos lives assim, se vocês gostaram dessa live, desse conteúdo, já deixa aqui um comentário e sugestões de outros temas pras minhas lives aqui no canal, que eu quero estar ouvindo vocês e quero estar fazendo mais vídeos como esses aqui de conteúdo, então se vocês gostaram deixa aí um agradecimento porque ela é o meu conteúdo, me ajudou bastante, ou se você aplicou essas técnicas e teve resultado do seu negócio, mesmo sem fazer o curso avançado, também quero saber, volta aqui nesse vídeo, aquela dica que você deu, eu pratiquei, tive muito resultado com ela, eu quero saber, tá gente? Muito obrigada de coração, até mais, tchau, tchau. e aí e aí e aí e aí e aí e aí